A gente fala sobre obras. A Prefeitura de Três Lagoas deu início ao período de conclusão das obras ali na Avenida Jari Mercante. O momento agora é de instalação dos postos de iluminação ornamental, algo aí que os moradores esperam com bastante expectativa. As obras de pavimentação e drenagem da Avenida Jari Mercante estão mais próximas da fase final. Além de iniciar a pavimentação de uma ciclovia, implantar placas de sinalização e abrir vagas de estacionamento, a Prefeitura agora está iniciando as obras de iluminação pública no local. Ao todo, serão instalados 85 postos de 18 metros de altura com iluminação de LED em toda a extensão da Avenida Jari Mercante duplicada e em parte da Avenida Baldomero Leituga. Até o momento, foram fixados 39. A previsão de conclusão, segundo a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Trânsito, é para até o final do mês de outubro. O valor total da licitação passa de R$ 1,7 milhão. As lâmpadas em LED têm sido implantadas em toda a cidade, em substituição à iluminação antiga devido à economia e eficiência. Para a Edna, que mora há 40 anos ali na Avenida Jari Mercante e tem acompanhado o avanço das obras, a iluminação vai ser importante para dar mais segurança aos moradores. Porque é muito escuro, né? Então nós temos muito aqui na minha casa mesmo, já foi roubado aqui mesmo na calçada, arrancaram os quatro pneus, as quatro rodas do carro do meu filho aqui, né? E então tem geralmente algumas pessoas invadindo. Então para nós vai ficar uma maravilha isso aqui, vai ficar bem mais seguro. Para a Dona Maria, que também é uma moradora antiga ali da Avenida, o que importa para ela agora é a segurança. Vai melhorar muito mesmo, porque a gente sai, a gente vai para a igreja, quando vem aquele escuridão danado, né? É um perigo. A ladruragem aqui, graças a Deus, não tem, né? É ruim ficar no escuro, né, Dona Maria? Tá louco, né? Lá para a fazenda tudo bem, mas aqui não, né?